Atendimento psicológico Preocupado não só com o bem-estar físico, mas também emocional dos trabalhadores em refeições, o Sintercamp possui parcerias com psicólogos para atendimento nas regiões de Campinas, Piracicaba, Mogi Mirim, Limeira e São Carlos. Os associados do Sintercamp e seus dependentes têm acesso a esse benefício sem custo adicional. Em Campinas, o atendimento é realizado pela doutora Flávia Freitas de Oliveira. Seu consultório fica localizado no Jardim Guanabara. Em Piracicaba, o Sintercamp tem parceria com a doutora Maria Tereza Canto Bonilha, que atende na região central da cidade. Os trabalhadores da região de Mogi Mirim são atendidos pela doutora Selma Brade Amorim Guarnieri. Seu consultório fica no bairro Tucura. Em Limeira, o atendimento é realizado pela doutora Bruna Valentim dos Santos, que recebe os trabalhadores em uma clínica na Vila Cláudia. E na região de São Carlos, a parceria é com a doutora Gigi Scler Macedo de Oliveira, que atende na Vila Pureza. Para utilizar este benefício, basta entrar em contato com o sindicato para solicitar autorização e agendar a consulta diretamente com as psicólogas. Os endereços e os telefones para agendamento estão à disposição no site do Sintercamp. Os endereços e os telefones para agendamento estão à disposição no site do Sintercamp. Os endereços e os telefones para agendamento estão à disposição no site do Sintercamp. Os endereços e os telefones estão à disposição no site do Sintercamp.